Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel Dinslaken por aqui. E hoje a nossa sacada tem a ver com o processo de produção, principalmente para quem está começando. Quem mandou essa dúvida foi o Alexandre Ramos da Silva. Olha lá. Existe alguma técnica que me garanta uma boa cerveja, mesmo sendo principiante? Não ter de esperar 30 dias para saber que minha cerveja está intragável. Então, Alexandre, é o seguinte. Existe, não uma técnica específica, mas sim o controle do processo de produção. Então, basicamente é isso. Se você entende o processo, você consegue controlar ele, você basicamente tem risco quase zero, vamos dizer assim, de ter uma cerveja intragável. Cervejas intragáveis aparecem, eu já fiz isso, eu sei porquê, quando a gente não domina o processo de produção. Se você não sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo, você tenta seguir alguma receita, tenta pegar ali um passo a passo, sem saber exatamente qual que é a função do que você está fazendo. As chances são de que você pode pular algumas coisas, pode se atrapalhar com outras e pode sair, sim, algumas coisas erradas. No começo, o que acontece é que a gente, às vezes, pula algumas etapas e faz algumas coisas meio atrapalhadas e a gente não faz o que... Vamos dizer que a gente não faz o dever de casa, não faz o que precisaria ser feito para fazer cerveja. Por isso que a gente não consegue, às vezes, ficar uma cerveja intragável. Um detalhe a respeito disso é que esperar 30 dias para ver que a cerveja está intragável não precisa. Uma outra coisa que acontece também, muito, é que o cervejeiro, quando está começando, ele acha que depois que a cerveja fermenta ou depois que matura, se deixar ali uma, duas semanas maturando, vai acontecer algum milagre. Eu pensei nisso também a primeira vez que eu fiz e umas outras duas cervejas que não ficaram legais. Eu acreditava que em algum momento ela ia ficar boa. E o fato é que depois que ela fermentou, se você vê que ela realmente está muito ruim. A gente falou aqui sobre vários off-flavors, se você for procurar, vai ver alguns que a gente já consegue achar na nossa cerveja. Muitos deles vão ficar, tá? Mesmo a menos que mature por meses, aí eles podem começar a desaparecer. Mas alguns, principalmente quando eles estão em excesso, eles não vão desaparecer. Então, se a sua cerveja está intragável depois da fermentação, ela está muito ruim, está com alguma coisa muito estranha, ou contaminou, ou, às vezes, uma coisa que acontece, que é comum, o pessoal no começo, de repente, não faz recirculação direito, não clarifica bem a cerveja, arrasta muito o trube. E, às vezes, acontece. A cerveja ficar muito turva, ficar com muito lúpulo, resto de lúpulo na fermentação. Às vezes, a fermentação também é arrastada. E ela fica com sabores aí estranhos, aromas estranhos, que são oriundos da fermentação, algumas questões relativas ao processo, antes mesmo de começar a fermentar. E a gente acha isso. Ah, ela está intragável. E espera. Espera concluir toda a fermentação, depois matura, espera mais duas semanas, depois baixa temperatura, depois faz o prime, depois espera mais duas semanas de prime, uma, duas semanas de prime, para abrir a cerveja e ver... É, ela está ruim mesmo. Então, já era um indicativo lá no começo, a gente já sabia que ela ia ficar ruim, tá? E o jeito de não ficar ruim, de fazer uma cerveja boa, é começar sabendo o que está fazendo. Isso é, sem dúvida, a melhor saída. Então, a gente tem, claro, uma balança que você vai ter que comparar, que é estudar o suficiente para conseguir fazer uma cerveja, e não estudar demais também, vamos dizer assim, porque tem coisa, é quase infinito o conteúdo que a gente tem sobre cerveja para fazer cerveja e evoluir no processo e tudo mais. Então, você vai estudar até um ponto onde você se sente pronto. Dá uma olhada num vídeo que eu falei aqui sobre a gente achar que não está pronto também, tá? Eu vou colocar nos comentários o número do vídeo que eu não lembro agora que estou gravando, mas é um vídeo que eu falo que é uma dica para quem está começando. Eu acho que esse é o título do vídeo. Onde eu falo que muitas vezes a gente começa a estudar, 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 e a gente sempre que estuda, acha que sabe pouco e não sabe o suficiente. Então, não pode ser por aí. Tem que ter um nível de estudo básico para você entender o processo, entender que a sua função no processo de produção, dentro da braçagem, é pegar água, é pegar malte, é pegar lúpulo e transformar num mosto líquido pronto para colocar as leveduras ali, oxigenando esse mosto e colocando leveduras em quantidades adequadas. Acertando a temperatura de fermentação, isso sem dúvidas vai dar uma cerveja aceitável. Então, o que você vai precisar estudar é como preparar esse mosto, entender as etapas do processo de preparação do mosto para você conseguir prepará-lo. Essa é a função, esse é o seu desafio para começar para fazer a primeira cerveja e ela sair boa já no começo. Então, você vai estudar até sentir que entende o processo, que sabe o que fazer. Quando você sabe isso, sabe o que você tem que fazer, tem de repente anotado um passo a passo do que vai fazer, aí você pode praticar. Também não pode querer saber todos os detalhes sobre todo o processo antes de fazer a primeira vez, porque assim você vai acabar estudando muito e desanima um pouco. A gente tem que botar a mão na massa também, tem que praticar. Uma forma que eu aconselho é você ter aí um suporte de alguém que saiba que entenda mais que você, que sabe como faz o processo, para te dar o passo a passo e te dizer o que você tem que estudar para conseguir entender e conseguir fazer a primeira vez. Essa seria a principal dica. Mas o fato é que dá sim para a gente conseguir fazer logo de cara cervejas boas. Cervejas excelentes eu vou dizer que não, tá? Você tem que entender mais sobre o processo e tem muitos detalhezinhos que só quem consegue extrair o máximo desses detalhes faz uma cerveja top, assim, muito boa. Mas uma cerveja boa, assim, dá para fazer sem problema nenhum na primeira vez. Se entender o processo, se dominar o processo, saber ali uma parte básica do processo, mas conseguir fazer ele direitinho, seguir ele direitinho, você faz uma cerveja boa logo de cara. Não vai precisar aí esperar 30 dias, como já aconteceu comigo, inclusive, para ver que ela ficou entregada. Certo? Espero que tenham gostado da dica de hoje. A mãe está de volta aqui com mais uma sacada. Grande abraço. Tchau, tchau.